Agora, vamos lá. Boa tarde para você. Meu nome é Joanão Vianney, Vianney da Roper. Eu sou o anfitrião dessa série de webinars. E nós trouxemos hoje aqui uma pessoa capeta, uma pessoa super especial. E ela veio trazer para a gente a leitura que é XP Investimento. XP Investimento, porque XP já é assim, nega marca, tem XP do caixão, XP Investimento e tal. Ele é da XP Investimento. E ele faz análise do mercado educacional brasileiro que já faz há muitos anos. Há dois anos e meio na XP, mas há cinco anos já no segmento. Ele vem mesmo pré-pandemia, ele pegou pandemia, agora pegou pós-pandemia. E ele vai fazer análise para você ver para onde vai o ensino superior brasileiro agora em 2024. Pessoa super capeta. Quem convidou foi uma outra pessoa também que entende profundamente do mercado educacional brasileiro na perspectiva financeira e acadêmica, que é o nosso colega Gerson. São Vinhas, do Financis, da Unes, da Unes, da Unes, do CESMAR, agora do Integrado, do CESMAR, por onde o Jefferson passa, fica aquele carimbo de competência. É uma coisa muito bacana. Ele era nosso colega consultor, hoje é nosso sócio na Rupert. Então, eu queria, em primeiro lugar, abrir a palavra para dizer muito obrigado e muito bem-vindo para o nosso convidado especial, que é o Rafael Barros. Rafael, querido, cara, muito obrigado. Eu queria agradecer o convite, agradecer a todo mundo aí que se conectou, que está dedicando aí tempo para escutar um pouquinho aí o nosso bate-papo, a nossa discussão, e espero poder contribuir aí. Cara, e não é só você que espera contribuir, não. Tem 400 pessoas que se inscreveram que estão esperando a sua contribuição. Entendeu? Então, não vem com esse papo que eu espero contribuir. Nada disso. Todo mundo confia muito na marca que você representa, que é a XP, e as pessoas confiam também na sua trajetória pessoal e na sua formação profissional. O Rafael, para quem ainda não conhece, ele é um Head de Saúde e Educação dentro da XP Investimentos. O que isso faz? É o cara que ganha milhões de dólares, é um cara que fica olhando para onde vai a educação, para onde vai a saúde na perspectiva corporativa, da saúde das organizações, da rentabilidade das organizações, sintonia das organizações com a sociedade e a qualidade de gestão. É isso que faz um cara desse. E eles dão o subsídio para os investidores. Então, a responsabilidade que um cara desse tem é extrema. Então, ele vai compartilhar com a gente aqui o exercício profissional dele com os relatórios que ele faz de análise desse segmento. É mentira ou é verdade, Rafael? A gente tenta trazer aí bons subsídios para a tomada de decisão de investimento. E aí, como o Vianney já colocou, me dedico aí aos setores de saúde e educação especificamente. A gente vai tentar trazer aí o que a gente está enxergando, o que a gente viu nos últimos anos, o que a gente enxerga para os próximos anos para o setor de educação. E ele enxerga longe. Ele é formado em administração e ele fez o MBA lá no alto dos Estados Unidos, lá onde se disputam as melhores cabeças econômicas dos Estados Unidos e se formam ali no alto dos Estados Unidos, ou em Massachusetts, ou em Michigan, ou em Illinois. Então, você tem uma disputa ali, Harvard disputa, Yale disputa. Então, ele não é um Chicago boy, ele está mais acima, ele foi lá para Michigan, então ele é um Michigan boy. Ele fez o MBA dele na Universidade de Michigan, que não é uma universidade tão cartesiana, tão fechada quanto o Chicago boys ali, ele tem a cabeça mais aberta, além da grana, enxerga a sociedade. Então, é muito legal que ele vai trazer essa análise a partir da formação acadêmica dele, que ele traz, que é de excelência, é uma pessoa que faz o MBA na área de administração de finanças em Michigan, é uma pessoa que tem uma qualificação, uma qualidade de análise, uma acurácia muito boa para contribuir com a gente. E quem convidou o Rafael para estar aqui foi o meu amigo Jefferson Ferreira, porque eu nem tenho acesso a esses caras do mercado financeiro, eu estou na linha da combreira, não chego nesses caras, quem conseguiu chegar nele foi o Jefferson. O Jefferson, todo mundo já conhece, é nosso sócio na roupa, ele aqui hoje é senhor do Integrado, tem uma barretória brilhante na Unes, na Unes, por onde ele passou, no PN6 também. Jefferson, seu boa tarde para a galera aqui. Obrigado, Anê, boa tarde a todo mundo que nos ouve aqui, nos prestigia. Rafael, super obrigado por ter aceito o convite. A ideia de trazer o Rafael aqui foi para a gente dar uma perspectiva para quem às vezes não está tão antenado com o que está acontecendo no mercado, acho que são relatórios riquíssimos que estão aí disponíveis e que as pessoas, os investidores avaliam muito para a questão das suas decisões, mas que servem de subsídio, e eu sempre insisto nisso nos cursos que a gente faz aqui na Hopper, servem de subsídio para as tomadas de decisões também das instituições de ensino que não estão com o seu capital aberto na Bolsa, então a gente todo ano tem aqui 60, 70 executivos de diferentes instituições no país querendo um pouco mais de conhecimento na área financeira, um curso específico que a Hopper faz, já fazendo uma propaganda aqui, ele vem ali para agosto, setembro, enfim, depois a Ana pode nos atualizar, mas é sempre com uma demanda de entender um pouco melhor o mercado, e eu sempre recomendo os relatórios dos especialistas e o Rafael está sempre nas recomendações, além de que também há o próprio acesso aos demonstrativos financeiros, às análises financeiras das próprias instituições de ensino que estão aí com as suas informações públicas, então hoje a gente, a Hopper mesmo atende também as SAs, então ela tem no seu rol também parte dessas instituições que são aí alvo de pesquisa e de estudo por parte dos especialistas, mas obviamente a grande maioria das empresas, a grande maioria das instituições, como é a realidade educacional brasileira, são daquelas instituições de pequeno e médio porte que essas informações mudam bastante a realidade se bem gerenciadas, se bem administradas, então para a gente é uma oportunidade aqui de trazer, de dar luz, de dar foco a esse tipo de trabalho brilhante que o Rafael faz e bem como outros especialistas e como é que a gente utiliza isso para o dia a dia das instituições de ensino, eu vou fazer um papel aqui de provocação, de poder, porque obviamente é para a gente aproveitar o máximo tempo do Rafael aqui. Ok, eu queria dar uma boa tarde aqui para o Francisco Borges, para a Gladys Linhares, Jaqueline Laval, Tatiana Tomás, Brickner Ferreira, muita gente chegando aqui, Taiguara, você ainda não chegou, estou de olho em você. Chegou, agora está vendo, chegou, está aqui. Chegou, estava de olho aqui, então um abraço para você aqui, muito legal a representatividade, eu vou mostrar a agenda da Roper aqui e vamos em seguida para a fala aqui do Rafael. Bom, essa série de webinars da Roper tem o patrocínio de algumas empresas ligadas ao mercado de tecnologia e educação e viabilizam que esse webinar chegue gratuitamente para você. A gente tem o apoio da Liceu, que é uma ferramenta, que é uma espinha do sal digital para a sua universidade ficar a zero bala, seu centro universitário, seu colégio, sua universidade. A Liceu, ela faz desde a captação, enturmação, separação, instalamento, lançamento de notas, biblioteca, geração de boletos, separação de alunos, coenado até o diploma digital. Para você saber como é que a sua universidade pode ficar afinada para a tecnologia digital, você vai conversar com o Fábio Sesp. O contato dele está aqui no WhatsApp, aqui no WhatsApp, como é que chama, aqui no chat aqui. Você vai contatar com o Fábio Sesp, vai marcar com ele 20 minutinhos para ele te mostrar como é que a Liceu pode reduzir custos e aumentar a performance da sua organização. A Telesapiens também nos patrocina e ela é uma UPM que ela gera produtos para você. Ela gera um catálogo adicional de graduação, de posto, de técnico, de educação aberta, de infoproduto, que é um trend para que você possa chegar mais longe, chegar com o maior volume de catálogo e chegar mais longe pelo meio digital, na IAD ou no presencial. Conversa com o André, está aqui o contato dele e ele vai te explicar como é que você vai poder chegar mais longe e com mais produtos, alinhados para ser na construção contemporânea. E para você colocar o seu caixa em dia na universidade, na faculdade, no colégio, você vai conversar com a princípia. O que é a princípia? A princípia é uma fintech da área de educação que está organizada para manter o seu fluxo de caixa harmônico. Exatamente isso. Você foca no acadêmico, foca na satisfação do aluno, foca na captação e a princípia te ajuda na gestão econômica e financeira. Então, você vai começar com o Diogo Fonsega, está o contato dele aí no chat para você falar com ele. Semana que vem, vai pegar fogo aqui no webinar, que é Medicina 2024. As tendências de mercado, as decisões judiciais, os desafios acadêmicos, regulatórios, tem muita coisa acontecendo do lado da medicina e é tanta coisa que às vezes eu tonteio. Então, a gente vai fazer na semana que vem aqui um webinar de alinhamento. Tipo assim, Medicina 2024. Silvio Pessanha Neto, todo mundo conhece, tá? Diretor na IDOMED, lá no grupo Edux, lá, ele vai trabalhar os desafios do Mais Médicos, a regularização dos cursos, as DCNs, instrumentos de avaliação, tá? E o Silvio, ele fala não só como IDOMED, não só como Edux, ele é avaliador do BASIS, ele é membro do Conselho Federal de Medicina da Educação, ele tem uma visão, assim, muito madura de tudo que está acontecendo. o Henrique da Silveira, o Henrique Lago da Silveira, que é muito mais jovem, tá? É quase um filho pra gente, mas é um menino brilhante, tá? Ele fez direito na Federal de Santa Catarina aqui, ele é do Mato Filho, que é um escritório respeitadíssimo, e o Henrique, ele vai fazer uma análise muito serena do que que está acontecendo nos processos judiciais, tá? Pra dar uma pacificada nesse assunto aqui. E o Paulo Menezes, que também é da turma dos mais jovens aqui, já é mais enfoguetado. Ele vai trabalhar o que que está acontecendo no mercado, o impacto disso, o impacto daquilo e tal, ele vai ser o incendiário desse webinar da semana que vem aqui. Medicina 2024. Na outra semana, o webinar da roupa vai ser em parceria com a ANUP, que vai ser na terça-feira, tá? Vai ser na terça-feira, na mesma horária, às 15 horas, e vai ser sobre o FIES Social. Uma participação de um representante do FNDE, que é o Rafael Tavares, do ex-coordenador do FIES, que é o Flávio, da Renata Melodivo, que é CFO da Newton, que sabe tudo da operação de FIES dentro das universidades. O Juliano Gribler, da ANUP, e eu vou estar junto com eles ali também, eu sou o Penetra, tá? Eu vou estar junto com eles ali também. Pra você entender o que que é o FIES Social, o impacto que ele vai ter, o potencial que ele vai ter de... Não é o FIES Antigo, aquilo talvez nunca mais volte, mas o que que é o FIES Social? Vai ser na terça-feira, no dia 12, tá? Aqui, ó, quem que é esse cara da foto aqui? Esse cara da foto aqui é o Jefferson, que foi quem convidou o Rafael aqui, e ele tem uma ação muito bacana na Roper, que é o curso de gestão estratégica de finanças. É pra você equilibrar, pra você entender, pra você saber tocar direitinho a gestão financeira. Entra no site da Roper, que tem as informações todas pra você participar desse programa, e a Roper tem o programa, o principal programa de formação de gestores universitários no Brasil, é o PRODES da Roper. E a próxima etapa é agora 14 e 15 de março, em Fora do Iguaçu, inscrições abertas ainda, regulação e avaliação. Regulatório faz parte, avaliação é essencial, então vem com a gente participar disso aqui. Eu fico por aqui, e eu quero passar a palavra agora pro Rafael Barros. Rafael, 400 pessoas inscritas, muito obrigado. Não vou repetir a tua apresentação toda, mas já dobrou o público aqui, então só uma short definição aqui, tá? O Rafael tem 5 anos de experiência em análise macro do sistema educacional, do sistema de saúde do Brasil, ele é o head dessa área, dentro do XP Investimentos, ele é uma pessoa da área de administração, tem um MBA super disputado no mundo inteiro, que é da Universidade de Michigan, na área financeira, mas ele não é um cabeça quadrada, não é um Chicago boy, ele entende a sociedade também, tá? E ele vai trazer a análise institucional que ele e o board, que ele coordena, fazem e apresentam para os investidores. Então, é a palavra da XP e a Rupert vai interagindo com ele aqui para fazer as provocações. Evidentemente que eu não tenho essa competência, o Jefferson é que vai fazer essa pontuação para mim aqui, me ajudando. Combinado? Legal. Top de novo. Vamos lá. Obrigado novamente pelo convite, obrigado a todos aí que se conectaram, espero contribuir também e aprender aí um pouquinho com a turma aqui. vou compartilhar a minha tela aqui que eu trouxe algumas páginas aí só para ajudar a contextualizar um pouco aí da nossa conversa. Vamos lá. Acho que a minha tela está aparecendo, né? Então, primeiro passando, eu acho que para a gente explicar um pouco do que a gente espera ver no próximo ano e nos próximos anos para o setor de educação, eu acho que é legal a gente contar aqui um pouco da historinha do que a gente enxergou como analista financeiro, como analista de mercado dentro do setor. Eu não vou voltar tanto atrás, não vou voltar até o outro FIES ali e aquele efeito ali de redução da base. Então, vou voltar a 2019, que foi o ano pré-pandemia, o último ano sem os efeitos da pandemia, que a gente já tinha uma certa, quase que uma normalização das bases de alunos que vinham do FIES, daquele FIES mais representativo que a gente teve no passado. Em 2019, o setor, ele vinha se recuperando, as empresas já tinham feito, em sua maioria, já tinham feito ali alguns ajustes de capacidade e também de produto, de estratégia, já pensando em um mundo com um FIES um pouco menos relevante dentro das suas bases. Elas vinham entregando ali resultados interessantes, resultados positivos ao longo de 2019. quando a gente olha que a linha amarela é o setor de educação e a linha cinza escuro é a Bolsa como um todo. A gente vê que em 2019, especificamente, as empresas de educação tiveram uma performance que foi até melhor do que o mercado como um todo. Chega no fim de 2019, começamos 2020, já no início do ano a gente tem ali as notícias de que o Covid era mais certo, era mais sério do que se pensava e que a gente estava em meio a uma pandemia. Isso jogou a Bolsa como um todo para baixo, mas as empresas de educação, como tinham tido uma performance nessa base que a gente está olhando, elas tinham tido uma performance mais positiva ao longo de 2019, elas tiveram uma queda mais expressiva do que o restante da Bolsa. Acho que o que todo mundo imaginava é que, putz, a gente tem uma situação em que o ensino presencial fica bastante restrito e ali, como na nossa visão a gente enxergava duas questões ali. Primeiro, o digital, o EAD, ele ainda tinha um certo estigma, ele vinha crescendo muito, mas ainda existia alguma resistência de alguns alunos ou potenciais alunos em estudar no EAD e, por outro lado, a gente tinha ainda a grande parte da geração de resultados das empresas de educação vinha do presencial. Então, quando a gente vê, fala, putz, não vai ter mais, o presencial vai ficar ali na geladeira por um tempo até se resolver a questão da pandemia e até que sejam aliviadas as medidas de distanciamento social. Isso fez com que o setor tivesse, com que as ações do setor tivessem uma performance bastante negativa e, à medida que a gente foi acompanhando a performance operacional e financeira das empresas, a gente viu aquilo impactando bastante o resultado das empresas. De um lado, a gente viu esse estigma que tinha, que muitos alunos não queriam fazer o digital, esse estigma foi perdendo um pouco da força e a inclinação a se matricular no digital começou a se tornar um pouco maior. É claro que isso não é suficiente para você... Pode falar. Se me permite só um detalhezinho. Eu, durante os últimos 10, 11 anos, eu acompanho muito a dinâmica do prospect, que eu criei o blog do Enem, criei o curso Enem gratuito, então, todo ano eu faço a pesquisa com o prospect nos próximos anos. Então, ele respondia até uns anos atrás que ele preferia fazer o presencial, só que a vida dinâmica acaba empurrando para a EAD, porque é muito mais barato estar em todos lugares, tem um amplo total. Então, a sociedade foi comprando o pacote da EAD. Então, ainda que tivesse, como você bem observou, uma disposição pró-presencial, a realidade o levou pró-EAD. Então, chegou em 2019, a maioria dos calouros do ensino privado já foi para a EAD. E em 2020, a maioria dos calouros totais, inclusive público, já foi também para a EAD no somatório. Então, esse movimento era realmente assim. Muitas teses doutorados seriam escritas sobre o que aconteceu nesse momento e as análises que vocês têm na XP e nas outras bancas de instituição financeira serão consultadas por acadêmicos durante muitas décadas. Legal. Corrobora um pouco com a visão que a gente teve olhando mais de longe. E aí, eu adicionaria só um ponto, Viene, que assim, até o aluno que já estava matriculado no presencial, ele foi obrigado a conhecer o digital, de certa forma. E viu que existia ali um produto, um ensino que, de certa forma, funcionava ali para a maior parte dos alunos. Então, eu acho que teve uma única coisa que foi positiva dentro desse momento do setor foi isso. Acho que se teve algo positivo, foi isso. foi um momento muito difícil para o setor. Evasão aumentou, pressão por desconto aumentou, e tudo isso pressionou o resultado das empresas. E aí, lembrando, o que eu comentei, as empresas já vinham de um momento ali de readequação da sua estrutura física para um mundo com menos FIES. agora, elas passando mais para frente ali, final de 20, início de 21, elas foram obrigadas novamente a fazer uma outra readequação de estrutura, porque, e aí não mais por conta do FIES, mas por conta de uma perspectiva de crescimento ou de captação no presencial que era mais baixa do que se havia previsto antes. Isso é um processo demorado, é um processo que não é fácil, e a gente viu essa performance das ações continuando muito negativa, principalmente em relação à Bolsa como um todo, até ali o final de 2022, início de 2023. Vou mudar um pouco de página, cortar aqui a discussão, falar um pouco desse processo todo, nesse processo todo, como que ficou a cara do mercado. E aí, ele falou das matrículas do digital, do EAD, que já ultrapassaram o presencial, mas quando a gente olha dados do censo educacional, não só as matrículas, mas as bases de alunos do digital já estão quase ultrapassando a do presencial. Então, é uma tendência que é difícil de ficar na frente. E, apesar de o ensino digital ter crescido de maneira vertiginosa, eu diria, ao longo dos últimos anos, o ensino a participação que os grandes grupos têm nesse mercado, quando a gente agrega todos eles, ela não mudou tanto. Aqui do lado direito, essas barras aqui representam, cada cor representa um dos grandes grupos. A gente nomeou aqui aqueles que a gente está com uma, que a gente pode falar e que a gente está com a cobertura ativa, mas são aqui suspeitos usuais que tem uma operação EAD representativa. A única ressalva que eu faço quanto a essa informação aqui é que ela está ajustada para aquisições. Então, a gente não, isso aqui é como se não tivesse tido aquisição para trás, todas as empresas como elas são hoje, basicamente. mas é um mercado que ele já está consolidado, já está muito consolidado, já está com praticamente 73 quartos do mercado na mão desses oito grandes grupos. O que é importante isso aqui? Porque a educação digital a gente enxerga muito como tendo a escala como um fator importantíssimo para a sustentabilidade e para a rentabilidade do negócio. Porque o investimento em tecnologia para entregar em tecnologia e em conteúdo para entregar uma boa educação, um bom produto para uma boa experiência para o aluno é muito grande. E a gente vê as empresas fazendo isso, a gente vê esses números. Então, é quase que natural que a gente veja esses grupos com uma capacidade financeira maior segurando nas suas mãos uma boa parte do mercado. O Vianney abriu o microfone e não sei se ele vai fazer algum... Não, eu ia fazer só um trocadilho. Você falou que é produto, você falou produto e também falou experiência. Na época da escassez de produto no Brasil, 2001, 2, 3, 4, quem abrisse uma IES por EAD lotava turma em cima de turma porque tinha uma carência na sociedade muito grande e a sociedade nem analisava o produto, ela consumia. Na hora que você chega ali em 2017 para 2018, a oferta de produto vai em uma exponencial muito grande, você tem as marcas chegando em praticamente todas as praças com os mesmos produtos nos mesmos preços. Então, ao invés do mercado se faltar por consumo de produto, o mercado passa a se faltar por consumo de experiência. Então, não basta mais você ter um portfólio de produto e chegar em todas as cidades pelo mesmo preço. Ou você é muito bom ou você vai ficar fora do churro. E, bem lembrado, teve uma mudança importante para que isso acontecesse no passado, foi a flexibilização da regulação do EAD que aí fez com que as empresas pudessem abrir polos de uma maneira mais rápida. E aí, um outro ponto em cima do que o Vianney colocou é que, assim, no passado se via muito um produto, era o mesmo produto, era o material, a apostila e os vídeos, muitas vezes. A evolução disso foi significativa nos últimos anos e agora a experiência de aprendizagem do aluno é completamente diferente e acho que a gente chegou em uma formatação que é bem diferente do que a gente via no passado. Um outro ponto aqui que o Vianney falou, todo mundo oferecendo o mesmo produto pelo mesmo preço. Preço é uma questão muito sensível para o EAD. a gente sempre viu uma dificuldade muito grande de uma empresa conseguir na mesma praça cobrar um preço muito diferente da outra a não ser que você tenha ali diferenças relevantes do que está sendo oferecido. Ah, é uma aula presencial por semana? Ah, não, é um polo com uma estrutura diferente e tal, mas via de regra a competição por preço no EAD ela historicamente foi muito acirrada e esse é um ponto que eu vou tratar aqui mais pra frente porque isso tem mudado, finalmente isso tem mudado. Eu acho que, de novo, a escala é importante, então essa competição por preço, essa pressão por preço, ela existe porque muitas vezes o trazer mais um aluno é mais importante do que cobrar mais, sei lá, 5% em uma mensalidade, mas a gente vê se essa pressão competitiva arrefecendo nos últimos anos por uma questão de mais racionalidade, eu diria, do mercado. aqui do lado operacional, indicadores operacionais, eu mostrei a performance das ações e aqui eu quero mostrar o que a gente viu nas quatro empresas aqui que a gente está com a cobertura ativa, que a gente tem visto aí os dados de maneira mais próxima e a gente vê uma inflexão da base de alunos presencial entre 2022 e 2023, isso aqui é muito importante, a base de alunos presencial ela vinha sendo consumida ano após ano e chegou-se a discutir aí, qual que seria o patamar normalizado para essas bases de alunos? Quando a gente chegaria nessa inflexão e a gente finalmente chegou nessa inflexão? Isso é algo que nós analistas do setor a gente vinha fazendo ali as nossas apostas esperando enxergar isso e isso aconteceu aqui no gráfico de baixo a gente tem o portamento de tickets também de preços em uma base de 100, isso aconteceu em um momento que a gente viu as empresas conseguindo passar algum aumento de tickets no presencial. Existe aquela discussão de, putz, consegue passar a inflação, não consegue passar a inflação, mas via de regra os tickets cresceram nesse período e a base de alunos ela começou a, ela chegou ali num vale e começou a crescer para as empresas abertas. No digital o comportamento é diferente, como eu disse, o crescimento no digital ele acontece de uma forma muito acelerada, às vezes a gente perde um pouco da referência. No digital a gente olha muito para a base de alunos e um pouco menos para a captação, e o volume de evasão ele é muito significativo, então a gente já escreveu isso no passado e a discussão com os professores do setor é que a retenção às vezes é mais importante do que a captação. Tão grande que é o volume de evasão nesse segmento. Tickets, precificação desse mercado, como eu disse, mais difícil, mas de lado, de lado para baixo. Em caso ou outro as empresas conseguem fazer algum repasse, mas geralmente o aumento de ticket no digital, no EAD, ele vem por meio de melhora de minhas. Então, um aluno que está fazendo um curso que tem um preço um pouco mais baixo acaba migrando ou entram mais alunos fazendo cursos mais caros. Isso traz o ticket para cima e ajuda as empresas a ganharem receita. de novo, só para recapitular, em 2023 a gente viu o mercado bateu ali no fundo, começou a melhorar no presencial, dinâmica competitiva do EAD começou a seguir uma racionalidade maior, aqueles descontos muito agressivos perderam força, tudo isso contribuiu para o resultado das empresas melhorar. logo de 2023 quando ninguém esperava ver resultados muito positivos ou nada além do que a gente vinha enxergando nos últimos anos, nada esperava-se uma virada tão grande, tivemos resultados muito bons. Resultado muito bom, o preço das ações respondeu. Aqui tem várias linhas, mas em resumo, o importante aqui é essa linha mais escura, essa linha preta que é o mercado de ações, o Ibovespa e essa linha cinza escuro aqui que é o setor de educação. Então, enquanto o mercado teve uma ações como um todo subiu um pouco mais de 20% no ano de 2023, o setor de educação, as ações do setor de educação subiram mais de 70% no ano de 2023. De novo, ninguém esperava que essa melhora fosse acontecer tão rápido. Quando ela veio, o mercado fez as apostas aí no setor. E aí, só para pegar no base do seu relatório aqui, para ir dizendo dos porquês, acho que você coloca lá, acho que trazer aqui para o público é interessante, ver se eu esqueci de algum ponto, mas você coloca que as razões para esse 2023 forte, tem ali boas temporadas de captação, que já fazia algum tempo que a gente não tinha esses intakes fortes, e aí fica agora um desafio para 2024, porque a base já é uma base razoável, vamos dizer assim, de captação. Tickets mais elevados, você já mencionou, acho que você vai comentar isso mais para frente, vou deixar você falar isso daqui a pouco, mas a gente vê uma briga por preço mais contida e até um certo consenso, a gente tinha um grupo ali do CFO, de vez em quando a gente se falava, quando eu estava principalmente ali na Unicesumar, e assim, obviamente dentro do que é possível a gente compartilhar, mas uma das coisas que a gente conversava é assim, que horas que nós vamos parar de jogar o preço para baixo, porque aquele que é não, 75% do mercado está ali na mão de poucos players. A melhoria de margem, por consequência, porque acho que há um ajuste de custos ali pós pandemia, muito grande, a mudança de mix de produtos, que também é algo que ajuda nesse processo, e uma menor alavancagem, menos despesa financeira, isso de alguma forma ajuda, não sei se eu esqueci de alguma coisa, mas acho que essas cinco grandes razões. Não, você trouxe alguns pontos aí, é legal a gente já comentar, a melhora de margens, falei lá atrás, as empresas no pós-Fies fizeram ali seus ajustes, na pandemia tiveram que fazer mais ajustes, no presencial existia ou existe ainda uma competição muito forte também, não é só no EAD, é que no presencial vamos pensar, as empresas ali tinham seus prédios, suas salas de aula e elas estavam com a capacidade ociosa estratosférica lá atrás, quando você está com uma capacidade ociosa estratosférica, você se sente mais pressionado a oferecer desconto, porque você precisa encher aquela sala, à medida que o tempo foi passando e as empresas foram ajustando essa estrutura física, o interesse delas em oferecer descontos que agredissem o mercado, que agredissem a competição, se tornou menor, e aí naturalmente a competição se tornou um pouco mais racional, um pouco mais contida. O ponto da alavancagem também, acho que vale comentar, 2023 foi um ano de continuidade do ciclo de queda de juros. Todas as empresas do setor têm algum nível de endividamento, boa parte disso, por conta da consolidação que a gente viu ali, acho que 2000 e... Existe que na companhia do setor, pode olhar para trás o quanto tempo você quiser, mas assim, era toda semana você tinha alguma notícia aí de cena adquirida. quando isso acontece e existe uma deterioração do setor, aí o endividamento das empresas custa muito a cair. Como esse endividamento vem muito alto, à medida que a taxa de juros vai caindo, que ela... que vai pesando menos sobre o resultado das empresas, existe uma... uma aceleração da lucratividade das empresas que faz com que o preço das ações responda positivamente. Esses dois pontos acho que são importantes mesmo a gente trazer. Aí você falou de 2024, vamos falar de 2024 e ir para frente. Eu acho que é... Aqui, de forma qualitativa, tá? Assim, a gente está falando... A gente não está separando medicina nessa análise, a gente pode falar de medicina separadamente, acho que medicina não é presencial, não é AD, é uma outra coisa, é um outro bicho. Mas, assim, quando a gente olha pro presencial tradicional ali, tirando medicina, ele é o... Mesmo nessas empresas que têm uma base de alunos digital enorme, o presencial é de onde vem a maior parte da receita, é de onde vem a maior parte do EBIT, ou do resultado operacional, e a gente acredita que vai ser assim por muito tempo, mesmo que esse segmento não apresente um crescimento representativo nos próximos anos. Ele é muito relevante para as empresas ainda. E a gente acha que, dado tudo isso que aconteceu de otimização de capacidade física, de um foco maior em rentabilidade menos em volume, a gente não deveria esperar um crescimento muito grande do presencial. Esse mercado vai crescer, a gente aposta em crescimento, mas é algo mais tímido. Comentando aqui, bom, preço e precificação, isso a gente acha que tem espaço para melhorar um pouco. Um pouco por mix, à medida que o ambiente macro se torne um pouco mais estável, a disposição, porque a gente percebe que existe uma disposição maior dos alunos e se matricular em cursos mais caros. e aí tem uma outra coisa aqui para para a precificação, que é agora a capacidade ociosa está muito menor, em a capacidade ociosa, a capacidade ociosa estando menor, os repasses de preço, eles são mais possíveis, porque as transferências reduzem e aí o mercado começa a funcionar de uma forma mais estável, vamos dizer assim. Jefferson falou, quando ele veio conversar comigo para fazer essa conversa, ele falou, vamos fazer rápido porque as coisas mudam. Pensando em 2024, por exemplo, hoje eu já estou com uma expectativa para a captação que ela é um pouco mais positiva do que eu tinha anteriormente. Por quê? A gente vem conversando com diversas empresas, diversos atores do setor de educação, parece que a gente vai ter mais um ano em que os volumes de captação vão se prender para cima, digital e presencial. E aí Vianney e Jefferson vão saber falar disso melhor do que eu, mas estou com a impressão de que a gente vai ter um ano mais forte em 2024. Só para corroborar, eu fiz uma pesquisa hoje no grupo do Financiis, que é um fórum de executivos financeiros de instituições de ensino, eu tive a honra de presidir, Taeguara está aqui hoje participando do webinar, que é o presidente atual, que é o vice-reitor da FECAP, e uma amostra pequena, obviamente, é um grupo que tem lá, já passaram mais de mil executivos, mas com uma pesquisazinha rápida, falou assim, qual é a sua expectativa para o ano, enfim, melhor do que o ano passado, muito melhor do que o ano passado, 78% das respostas foram melhor e muito melhor do que o ano passado, então sim, e é um grupo, vou dizer que, deixa eu achar a melhor palavra aqui, mas de conservadores de plantão, então são pessoas que se estão falando que vai ser melhor é porque realmente tem indícios aqui da captação que está acontecendo ainda, que vai longe ainda, antigamente acabava em janeiro, fevereiro, agora vai lá para abril, sei lá quando, mas que há uma perspectiva de melhor, Rafael, só para corroborar. Legal, não sei se o Violeta fez a gostar. Rafael, querido, está super legal, você tem todo o tempo do mundo, desde que você acabe até as 15, 54, 58 vezes. Eu vou acabar antes disso, e aí eu vou abrir para a gente... Não, 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 está muito bacana, vai lá, toca o terror aí. Então, vamos lá, 2024, presencial, esperamos aí comportamento tanto de ticket quanto de captação muito forte. A gente, eu e o time aqui, até esqueci de apresentar, mas o outro Rafael aqui que trabalha comigo também faz as análises, a gente está com uma visão bastante otimista para o setor em 2024. e aí tentando trazer a realidade do mercado para isso que a gente pensa, para isso que a gente está vendo, os investidores e os analistas, eles não estão com uma visão talvez tão positiva quanto a nossa. Então, se esse cenário se comprovar, se ali em maio, como o Vianney já colocou, vierem ali os números oficiais de captação e vierem fortes como a gente imagina, a gente vai ter aí uma surpresa boa no mercado de educação para as ações de educação. Eu falei presencial, o crescimento mais tímido, mas é ele que, digamos assim, paga as contas, é dali que vem o maior volume de receita e de resultado. Por outro lado, o digital cresce, cresce muito. Apesar de, assim, cada vez que o digital cresce mais, fica mais difícil de manter o ritmo, natural isso, o mercado vai se exaurindo, mas assim, a gente acha que ainda vai demorar para a gente ver uma desaceleração do volume de alunos matriculados no digital. Isso posto junto a uma estabilidade de tickets, estabilidade de preços, essa estabilidade, ela nada mais é do que mix melhor um pouquinho, ainda tem alguma coisa de desconto mais pequeno, isso acontecendo já é suficiente para as empresas que oferecem o ensino digital, terá uma performance muito positiva. O que a gente gostaria de ver para ficar mais confiante, para ficar até mais otimista do que a gente está, é uma queda da evasão no digital. Esse é o grande vilão, esse é o grande vilão, aqui, só esse gráfico aqui da esquerda de baixo, ele mostra o que a gente espera de evasão, a gente faz um, cada um calcula a evasão de uma forma diferente, a gente faz basicamente ali de, tirando rematrícula, colocando para dentro ali as matrículas, quanto de aluno evade em cima daquela base que sobrou. e esse número nas empresas abertas, ele chega muito perto dos 40%, algumas um pouco melhor, algumas um pouco pior, mas é um número que, esse 40% por ano, ele é muito elevado e agride muito a base de alunos, agride muito o potencial que esse setor tem. a palavra aqui de ordem no digital é retenção. Se a gente vê esse indicador melhorando, eu acho que talvez aí as empresas e as ações do setor recuperem os danos dourados que ficaram na pré-pandemia. Mas, de forma geral, essa é a análise, contei bastante contexto, falei um pouquinho do que a gente espera para curto e médio prazo, mas era isso que eu tinha para trazer para vocês e aí eu vou abrir aqui para vocês terem algum detalhamento, algum assunto que eu não mencionei aqui, vamos bater papo. Cara, muito bacana, sabe, muito legal. O Kleber acabou de voar aqui, Rafael, muito bem observado que o aumento da retenção na EAD é o grande desafio. E eu volto com aquela questão da experiência, né? quem conseguir oferecer uma boa experiência para o aluno vai conseguir reduzir a evasão, vai fidelizar esse aluno para trazer. Esse encantamento é a busca meta global hoje, né? Como é que você vai encantar o aluno por essa metodologia dentro desse sistema para ele poder ficar, né? Quem conseguir fazer a instagramização da educação a distância vai conseguir fazer uma retenção porque todo mundo, eu ando de metrô, eu ando de avião, eu ando a pé e as pessoas estão fixadas no Instagram ali, né? E eu fico assim, quem conseguir tirar o cara do Instagram e levar para dentro o ambiente virtual da aprendizagem é o campeão, né? Eu quero que esse case aconteça no Brasil, né? Então eu quero que esse case aconteça no Brasil para a gente poder mostrar para o mundo inteiro como fazer essa grande reversão. Aí, Jefferson, eu tenho um monte de perguntas, mas eu vou selecionar. Não, eu quero que você faça a pergunta para deixar o Rafael vermelho. Aliás, como é que é o nome do outro Rafael? Você é o Rafael Barrio? Rafael Elage. Rafael Elage. Rafael Elage. Rafael Elage, um grande abraço para você. Jefferson, eu quero que você faça a pergunta para deixar eles vermelhos. Então eu vou fazer, eu ia deixá-la para o final, eu vou fazer ela no início, então, não é para deixar vermelho, acho que o Rafael tem toda a habilidade para responder, mas do que eu vi de análise, Rafael, a posição ou a opinião, melhor dizendo, da XP é a mais otimista de todas. Eu não sei se vocês têm também esse sentimento. Você já explicou um pouco e a gente quer muito acreditar e quer muito validar que a sua opinião seja, eu sei que não tem isso, mas a vencedora ali quando esses números se realizarem. Aqui você atribui essa diferença da forma, eu sei que cada um tem uma forma de avaliar, obviamente, e você só pode falar sobre a que você está gerenciando, mas por que a XP está vendo, mesmo com uma base tão forte de crescimento, e aí eu estou falando até dos preços mesmo das ações em 23, eu vi uma perspectiva de alguns grupos até 100% de crescimento. Nos confirma essa animação toda? Vamos lá, eu acho que no relativo primeiro, por que o time da XP, porque eu e o Rafael somos os mais animados do setor aqui, do que comparado com nossos competidores ou nossos pares estão vendo. Acho que primeiro, assim, existe um, a gente tem, que a gente tem escutado daqueles, das pessoas que a gente fala de dentro do setor, e aí eu não estou falando só das empresas abertas, a gente tenta sempre falar com o pessoal que está mais na linha de frente e tem menos restrição, porque as empresas abertas têm restrição do que elas podem falar, elas têm que restringir o seu otimismo também. Se a gente fala com essas pessoas que estão ali mais na linha de frente, que estão fora das empresas abertas, o que eles têm enxergado ali de captação e o que eles têm visto ali em termos de demanda é bastante animador. É óbvio, a gente está em fevereiro, o carnaval tem duas semanas só que passou e a gente ainda tem metade da captação de início de ano para acontecer. Mas, pesando tudo isso na balança, eu acho que a gente está caminhando para um cenário que eu acho que a maior parte das pessoas está resistindo em colocar na conta. A gente teve um ano muito positivo em 2023, sempre tem medo de colocar um número muito positivo depois de ter visto o que a gente viu em 2023. acho que falei bastante, mas não sei se eu respondi o seu ponto diretamente. acho que a gente está um pouco mais confortável em ver um ano bom depois de ter tido um ano bom. Por que a gente acha que as ações podem subir mesmo depois de terem dobrado, basicamente? Acho que duas coisas, primeiro, dobrou em cima de uma base muito baixa, acho que isso aqui é importante. Vocês estão vendo a mãozinha, né? Sim, sim. aqui, elas dobraram a partir desse ponto aqui, né? Esse foi o efeito de dobrar, foi só em 2023, mas a gente vem de um patamar muito deprimido. Eu acho que a gente... Rafael, olhando esse teu gráfico aqui, eu sou leigo na área de administração financeira, tá? Olhando teu gráfico aqui, quando eu pego aqui, 2023, MJSN, ali, praticamente, você tem um espelho do que é o Bovespa, um espelho num patamar muito mais baixo, né? Então, essa dinâmica de recuperação ali, ela também reflete uma dinâmica de ânimos da sociedade, porque, no Brasil, a nossa economia é muito política, né? Então, sempre que você tem uma eleição, você tem um momento de tensão, tá? E depois, no primeiro ano, no primeiro ano e meio de novo presidente, qualquer que seja ele, você tem um ânimo sociedade que reage positivamente, né? O Congresso aprova as medidas, o judiciário faz de conta que não deu outras e deixa passar e tal, então, você tem um ano, um ano e meio ali de uma bonança pós-eleitoral. Isso é um ciclo histórico no Brasil, né? Então, aquela recuperação que você tem do final ali do ano passado, ela reflete também uma recuperação geral do Ibovespa. Com certeza. A gente teve um ano de bolsa positivo em 2023. O que que vale chamar atenção aqui? Quando a gente fala em bolsa brasileira, eu vou fazer um comentário que ele é extremamente simplificador da realidade da bolsa, mas, mas é assim, talvez a forma mais simples de olhar. Quando você fala em bolsa Brasil, você está falando principalmente em commodities e em setor financeiro. Se você pega ali as Petrobras, Vale e outras empresas de commodities, tem ali uma parte relevante da bolsa, e quando você pega os grandes bancos, os grandes conglomerados financeiros, você tem uma outra parte muito relevante da bolsa. educação. E o resto? Exatamente. E o resto? Então, o que você falou é verdade. A gente tem uma... Os ciclos econômicos no Brasil, eles são, eu digo, mais curtos do que o que a gente enxerga em outras economias mais maduras. mas mesmo nesse contexto, eu acho que a gente vê a performance do setor de educação, que ela foi um múltiplo de vezes melhor do que a performance do Igovespa, aquele gráfico, como ele está muito grande, a gente não vê, a gente não pega tanto essa magnitude, mas aqui a gente pega. A bolsa subiu 20% no ano, o setor subiu 70% no ano. Então, foi... Quando a economia melhora, todas as empresas melhoram, a bolsa anda. Mas o setor de educação melhorou mais. O setor de educação tem... É. O setor de educação tem mais espaço para melhorar ainda. Eu tenho uma questão que eu queria colocar, Vianney. Jefferson, só pergunta difícil, nada combinado. Essa é difícil. Até a Mara colocou aqui no chat, no Q&A, sobre questão de consolidação e eu queria explorar um pouquinho, Rafael, aqui nesse sentido que tem muita gente esperando, Rafael. Você comentou que há tempos atrás a gente via toda semana um anúncio de aquisição e isso cessou durante os últimos tempos e teve muita instituição naquele momento que estava um boom de aquisição se preparou para ser comprada. Então, eu não estou falando aqui, eu estou olhando mais para o público o Hopper na sua grande maioria. Não listado. Não listado, exatamente. E que viu disso uma oportunidade de sair ou enfim, de sucessão da família. A gente tem instituições passando para terceira, eventualmente até quarta geração e que encontram as suas dificuldades de sucessão. Nosso amigo Caio aqui na Hopper tem um trabalho bacana de governança e ele tem se debruçado em cima disso. A pergunta é, temos uma nova janela, 24 promete às vezes abrir de novo essa janela seja para M&A seja para IPO? Eu diria que pontualmente. Eu acho, a gente acha que é difícil a gente ver um ciclo de consolidação tão agressivo e tão acelerado como a gente viu até 2021, inclusive. Mesmo durante a pandemia a gente viu isso acontecer de forma muito acelerada. É difícil a gente ver isso de novo. Tem algumas razões por trás disso. Primeira delas é o custo de capital. O dinheiro está mais caro, o juro está mais alto, o acesso a recursos para fazer essas aquisições se tornou mais difícil para as empresas. Além disso, elas ainda estão pagando o preço das aquisições que elas fizeram no passado. A dívida lá ainda está no balanço dessas empresas. Elas estão com menos flexibilidade para fazer esses movimentos. E aí eu acho também que tem uma... Quando a gente fala o dinheiro está mais caro, a gente quer dizer que eu seguia... Uma outra forma de olhar é os ativos têm que valer menos para remunerar aquele dinheiro mais caro. então muitas vezes aqueles valuations, aqueles preços que a gente enxergava em 2020, 2021, a gente não consegue enxergar mais. Isso refletiu no mercado acionário e naturalmente isso reflete nas mesas de negociação de transações privadas. e isso não é... Estou sendo pragmático aqui, mas quando a gente leva isso para o lado de negociação, de... muitas vezes da família ou da pessoa vendendo a empresa que é dela, não é... não é... não é... botar um número ali. Uma discussão que ela tem nuances. mas isso dificulta bastante o processo de acelerar, mas acho que pontualmente acho que a gente vai ver. novo ciclo aí. Excelente. Eu quero fazer um elogio enorme ao Rafael Barros, ao Rafael Elad, porque o conteúdo é de vocês dois, não é? O Rafael Barros é o líder, ele está aqui representando. Porque vocês encantaram a audiência. A nossa audiência se manteve, ela foi crescendo. Vocês arrastaram 400 pessoas, mais de 150 passaram no vivo aqui e a gente está chegando perto das quatro, segurando o tchan. E eu queria que o Jefferson preparasse mais uma pergunta difícil para o Rafael, porque quanto mais difícil a pergunta, até mais as pessoas prestam atenção na resposta. E o webinar também é um webinar de comunicação. Eu sou obrigado a manter a audiência. Então, o nosso convidado tem que ser capeta e o debatedor tem que ser capeta também. Jefferson, eu vou passar os slides da Roper aqui enquanto você prepara a última pergunta para o Rafael, para a gente ver se ele é bom mesmo, se ele consegue responder todas. Faz aí a mais difícil para ele poder ver se ele vai conseguir responder e eu vou compartilhar aqui as telas da Roper aqui para que todo mundo entenda o que está acontecendo na Roper. Aqui há duas semanas em Foz do Iguaçu, nós vamos ter a etapa de março do Prodese, que é o maior programa de preparação do executivo da educação no Brasil, dia 14 e 15, regulação e avaliação. Eu vou estar lá e vou falar do risco político da educação à distância. essa é a minha fala nesse webinar lá em Foz do Iguaçu. O Jefferson, nosso grande líder financeiro aqui, tem um curso muito bacana de gestão estratégica e financeira para as organizações, entra no site da Roper para você ver como é que esse programa funciona, para você fazer ações que eles falam e o Jefferson é muito pequeno. Dia 12 de agosto, anota aí, é uma terça-feira. 12 de março. Nós vamos ter um webinar 12 de março, nós vamos ter um webinar em parceria com a ANUP sobre o Fies Social. Muita gente está colocando fé que o Fies vai ser uma alavanca bacana para as organizações. Pode ser mesmo. E nós vamos ter um representante do FNDE, que é o Rafael Tapares, o ex-coordenador do Fies, que é o Flávio Pereira, o Jano Griebeler pela ANUP e a Renata Melodigo, que é do Financis e que é CFO da Nils Mpaiva, especialista em Fies da Porta Brasileira para as universidades e eu vou estar junto. Então, isso é dia 12 de agosto. Me lembro muito bem o Jefferson aqui. Dia 6 de agosto, que é na quarta-feira da semana que vem, nós vamos falar uma coisa que eu achei mágico, o Rafael vai falar que a medicina não é presencial, medicina não é AD, medicina é outro planeta. Então, nós vamos sair do planeta Terra e nós vamos mergulhar no planeta medicina na semana que vem. Com quem? Três pessoas super feras. Paulo Menezes vai articular cenários, para onde vai, para onde vem, paga custos, comercialidade. O Henrique Lago vai se ver, aqui é do Mato Filho, maior escritório de advocacia do Brasil, dos melhores também. Ele vai fazer com muita serenidade como é que está o status jurídico da medicina. E não é o status, os status. Tem vários status jurídicos da medicina acontecendo e o Henrique vai fazer essa pontuação. E o Silvio Peçanha, que é do IDOMED, que é da EDUCS, medicina no Brasil inteiro, também é da NUP, também é analista do MEC, também é analista do CFM, ele vai trabalhar o impacto acadêmico desses desenhos todos. Então, são três visões sobre medicina 2024. Quando? Quarta-feira da semana que vem, três da tarde, aqui no webinar da Roupen. Essa bateria de webinars tem o financiamento financiamento no patrocínio da Princípia, que é uma fintech focada em educação para você manter um fluxo de caixa regular na sua operação. Entra no chat aqui, pega os dados do Diogo e conversa com ele para entender. Entra no chat também, pega os dados do André para você entender o que é uma OPM. A TeleSapes, ela consegue ampliar o seu catálogo, o seu produto, o seu portfólio digital ou presencial na graduação, na pós, no técnico ou nos infoprodutos. Conversa com o André para ver isso e também conversa com o Fábio Sesp, da Liceu, que é a maior plataforma digital para a operação de educação no Brasil e ele consegue otimizar todos os seus serviços, desde a captação, CRM, informação, boleto até o diploma digital. Conversa com o Fábio Sesp que o Liceu pode melhorar muito a usabilidade. Nós falamos aqui hoje em experiência para reduzir a evasão quem oferecer a melhor experiência, quem conseguir segurar, quem conseguir fazer no digital a instagramização da educação. Eu quero um aluno viciado em aprender, sabe? Eu quero um aluno que ame a instituição, eu quero um aluno que sai com a camisa da instituição. É isso que eu quero ver acontecer. Jefferson, preparou a pergunta cabeluda para empurrar lá o Rafael? Estava fácil porque já estava aqui listada, né? Eu vou juntar duas em uma aqui pelo nosso tempo já ter encerrado bastante. Só antes queria dar um abraço aqui para três pessoas que eu vi aqui. Wagner Sanches da FIAP, grande líder da educação. O Roberto Cavalcante está lá de Recife falando com a gente aqui também do Financias. E me fugiu a terceira pessoa aqui e depois a gente fala. A terceira pessoa é você? Fala lá a terceira pessoa. eu ia agradecer. Eu ia agradecer. Agora esqueci. Poxa, agora... Vai lá. Rafael, é a maior regulação no EAD com agência regulatória e medicina STF. Então, são dois temas que a gente não tem ingerência ou pouca ingerência. Talvez o setor está se mobilizando, inclusive o Rupert está se mobilizando, principalmente na questão do EAD. mas fato é que a minha pergunta é quanto disso pode estar precificado ou já está precificado ou será precificado nas companhias de educação de uma maneira geral em função dessas questões que a gente não tem ingerência. Risco regulatório, risco judicial. Exatamente. Inclusive tem, eu chamo atenção, eu falei no início do webinário aqui, mas fica o convite para todos acessarem os seus relatórios fazendo um pouco de propaganda aqui para o trabalho que você tem feito de alguns títulos que são bem legais. Então, educação, reviravolta. Onde que acessa? Só jogar Rafael Barros XP Investimentos já vai cair na página. O cara é trend. Já joga no Google que é mais fácil do que dar um... O cara é trend. Rafael Barros XP Relatórios. Isso aí tem lá. Coloca lá que o cara é top, o cara é trend. xpi.com.br tem lá a parte de conteúdos, não só os relatórios sobre educação, mas sobre todos os outros setores também que interessarem. Olha aí a dignidade, o cara é corporativo, vocês perceberam, né? O cara recebeu uma bola no peito que era um medalhão, assim, eu sou fera. Ele falou assim, não, 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 eu faço parte de um time de férias. Isso aí. Isso aí, tem uma turma boa. Mas em resumo, Rafael, tem um dos relatórios que fala assim, o voto do Toffoli pode mudar o mercado da faculdade de medicina, educação, reviravolta. Então, nós estamos aí 3 a 2 com pedidos de vistas feitos, tem até 90 dias agora, sei lá, 80, 75 dias para análise. Enfim, isso do lado da medicina, né? E aí, acho que vocês fizeram também uma análise de longo prazo de redução, né? De ticket, de pressão, de resultado da medicina que muda o setor desse outro bicho, né? Que não é nem presencial, nem AD, como você disse. E tem essa questão da regulação de AD. Queria te ouvir rapidamente sobre esses dois pontos aí. vou tentar ser super rápido aí que eu sei que o pessoal já está há bastante tempo escutando. Primeiro, medicina. Muita coisa acontecendo, até, né, quando a gente, nosso entendimento, desde que a gente escreveu aquele relatório, que a gente achava que o voto do Toffoli, ele era transformador para a decisão, agora a gente está um pouco mais, talvez um pouco menos certo de que a decisão vai seguir esse lado, né? A gente tem algumas discussões na STF sobre as vagas de medicina e sobre as liminares, especificamente, acho que não sei se está todo mundo, né? Paro, imagino que sim, o pessoal está super acompanhando isso, mas o voto do Toffoli, para mim, ele foi inesperado. Eu não esperava que ele seguisse a linha do Gilmar Mendes. Alexandre, pode falar, Vianney, desculpa. O Toffoli e o Gilmar votam juntos direto. Pois é, mas o Gilmar, bom, assim, do que eu conheço ali da filosofia do ministro Toffoli, eu esperava que ele talvez seguisse uma linha mais faquinha. Foi surpreendente para mim ele seguir a linha do Gilmar Mendes, mas isso é uma coisa. Temos que esperar voltado o período de vista terminar, ver como é que Alexandre de Moraes vai votar, mas assim, acho que ainda está muito nebuloso o que vai acontecer com as vagas de medicina, essas que foram obtidas por meio de liminar. Não existe nem muita clareza quanto ao critério que vai ser utilizado para considerar o que já passou pelo processo do MEC ou não passou. É a fase de NEC que ele fala. O que é a fase de NEC? É visita marcada, é visita recebida, é nota. É desparcelhador. Mas em medicina, e aí o Jefferson trouxe um ponto que a gente vê, a gente acredita muito no mercado, a gente acha que ele vai ser rentável para sempre, não só pela limitação pela restrição de oferta, mas porque é um curso que naturalmente necessita de mais marca, mais expertise, mais investimento e ele é mais caro e a gente acha que vai ser sempre assim. A gente acha que do jeito que a coisa vai com a remuneração dos médicos sendo comprimida, com o ticket médio das faculdades crescendo acima da inflação e o número de candidatos, o número de candidaturas total em vagas de medicina privadas reduzindo, acho que tudo isso é uma combinação que talvez traga aí uma pressão de preço no longo prazo mas vai reduzir o preço para sei lá, vai reduzir o preço para os valores que era sei lá, cinco anos atrás, dez anos atrás, não, não é isso, eu só acho que esses repasses acima da inflação eles têm limite, eu acho muito difícil a gente continuar nessa tendência, acho que em algum momento o ticket médio de medicina vai perder para a inflação e aí isso vai acontecer por alguns anos e a gente acha que isso tem um efeito sobre margem, efeito sobre rentabilidade do setor, entendeu? Eu resumo aqui, vê se eu fiz um resumo certo, alerta do Rafael, tem uma equação possível no ar, necessidades em alta, acima da inflação versus candidaturas, redução de candidaturas não combina muito por muito tempo. Tá isso, tá isso, em resumo, fiz uma tradução aqui. Medicina é isso, EAD muito rápido, EAD não existe, assim, eu não sei se vocês, assim, vocês talvez estejam mais à parte o que veio a público é pouquíssimo claro o que seria uma regulação ali que o MEC traria para o segmento. Via de regra, ah, tá precificado ou não tá precificado. E o mercado tá observando, tá preocupado. Agora, até nesse ponto, eu acho que talvez o MEC traga algum tipo de regulação, tem aquela história, a complexidade, se trazer complexidade é bom para quem é grande. Infelizmente, essa é a verdade. Você cria ali uma regulação que deixa o setor, uma regulação mais onerosa para o segmento digital, isso é pior para os pequenos do que para os grandes. Os grandes, eles conseguem navegar melhor em um ambiente mais complexo, eles têm menos competição. Então, assim, no geral, o setor é ruim, dependendo da regulação que vier, acho que dependendo da regulação, se uma regulação racional, pode ser bom, mas, no geral, a regulação atrapalha, mas quando a gente olha para as empresas abertas de educação, a gente, assim, eu não sei nem dizer se é negativo. Por causa desse... Diabote é duro, mas e a lei? Dura a lex, segue a lex. Tá certo. Agora foi preciso. Jefferson, querendo, você acertou, o cara é bom mesmo. Tá, né? Oh, o cara é capeta. Eu quero agradecer demais as 400 pessoas que se inscreveram, isso é um número recorde para um webinar da área financeira, que é uma área dura, de mercado de jornal, de análise, isso é muito bacana, 400 pessoas inscritas, mais de 100 participando o tempo todo. Eu queria acreditar esse mérito à iniciativa do Jefferson, trazer esse tema, ele ter escolhido de uma pessoa assim, pessoa muito bacana, tem pontuado, feito relatórios muito originais, a XP que permitiu que ele viesse aqui, agradecer a XP, nem sei quem é a XP, é tão grande que eu não sei, não materializo a XP em muita pessoa, mas a quem quer que seja, você ali, ter permitido, agradecer demais, parabenizar o Rafael pela qualidade de pessoa, pela qualidade de profissional que ele evidenciou aqui, não fugiu do mesmo, tendo espiroso. e eu queria então abrir aqui 30 segundinhos final para cada um de vocês dois, mas antes eu quero capturar um sorriso bacana aqui do Rafael e do Jefferson, um, dois, três, e aí para a gente guardar para sempre esse sorriso aqui como uma lembrança dessa contribuição que o Rafael deu para todos nós. Jefferson, querido, 30 segundinhos para você e depois o Rafael fecha. Só agradecer, João. Vianney, obrigado pela oportunidade, Rafael, super obrigado aqui pela participação, espero que seja o primeiro de alguns, já fica o convite aqui para a gente se aproximar, para a gente poder contribuir, porque a gente tem um propósito aqui na Roupa de desenvolver o setor e de desenvolver o setor também por meio de disseminação de informação, de conhecimento, que a gente entende que algumas coisas, às vezes, não são acessíveis a todos por várias razões, uma delas é o desconhecimento e a gente tem tentado trazer luz para isso e uma delas é o mercado financeiro, contribuindo com as suas análises para que as instituições de uma maneira geral cresçam. Então, muito obrigado pelo seu tempo e a gente se vê por aí no setor. Rafael, querido, 30 segundos, até um minuto, porque você é muito do bem. Até um minuto. Vai lá. Queria, de novo, agradecer o convite da Hopper para bater esse papo, acho que foi super legal, uma participação super legal, espero ter contribuído com todo mundo, queria agradecer também todo mundo que se conectou para assistir esse webinar e aí, de novo, vou reiterar o que o Vianney já colocou, mas se tiver interesse em saber um pouco mais, de setor entender um pouco mais, entra lá no site da XP, xpi.com.br, conteúdos, tem bastante coisa legal ali, bastante coisa do setor, de outros setores, vai ser um pouco mais do que a gente faz, do que a gente tenta trazer de clareza para o mercado. Fechou, então, ficamos por aqui, quarta-feira que vem, medicina. Que não é presencial, não é AD, é outro planeta. É isso aí, então, quarta-feira que vem, beijo. Valeu, tchau.